Olá, boa tarde. Meu nome é Clebson Souza, sou professor de piano e teclado aqui da Escola de Música Canta Brasil. E hoje eu vou dar uma aula sobre dedilhado, que é uma das coisas mais importantes para você tocar esse instrumento de teclas, como piano, teclado, sonfona. Então, bom, aqui a gente tem uma música chamada Rejude, bem conhecida, do Beatles. Então, o segredo para você descobrir um bom dedilhado para tocar é você analisar a nota mais grave e mais aguda da melodia. Bom, a gente tem aqui, como vocês podem ver na partitura, a nota mais grave dessa partitura aqui é a nota Fá. Inclusive, a música está no tom de Fá maior, um bemol. A nota mais grave é o Fá, aliás, o Mi, logo sequência o Fá, e a nota mais aguda seria o Sol. A gente tem aqui na terceira parte da música, tem aqui na segunda parte da música a nota Sol. Então, essas são as duas notas mais distantes que tem na partitura, que é o Mi e o Sol. Então, a sua mão tem que estar entre essas notas. Por exemplo, o Mi no piano está aqui e o Sol está aqui. São as notas da extensão da melodia. Então, a sua mão, de preferência, tem que estar no meio, entre essas duas notas. Sua mão não pode estar aqui e nem estar aqui embaixo. Ela tem que estar no meio das duas notas. Ok? Então, para você descobrir um dedilhado legal, a gente pode começar aqui no começo. Por exemplo, o Dó, a gente pode começar com o dedo 4. Então, vou marcar o dedo 4 aqui. E o Lá, você vai usar a forma natural dos dedos. Você pode tocar o dedo 1, mas aí como é que você vai fazer a frase? Aí tem o Sol. Mas o dedilhado mais bacana seria o 4 e caía o Lá no dedo 2. Vai fazer o segundo Lá no dedo 2. O Dó continua sendo o dedo 4. E o 5 vai ser o Ré. E cai para caiu em cima no Sol com o dedo 1. Aqui, logicamente, vai ser o dedo 1. Dedo 2. Dedo 3. O Fá, dedo 5. 5. 4. Vamos ver. Vai cair o Dó no dedo 2. O Ré, dedo 3. Né? Então, você... Vamos mudar. Vamos colocar esse Ré no dedo 4. Você cai no Lá com o dedo 1. Então, o Ré aqui... Vamos colocar o dedo 4 aqui. Deixa eu pegar uma borracha rapidinho. Vamos só colocar aqui em cima. Substituir. Dedo 4 no Ré. Dó, dedo 3. O Si bemol, dedo 2. E o Lá, dedo 1. Então, essa frase daqui até aqui. E aí, a gente chegou no Sol, que é a nota mais agulha. Então, sua mão vai ter que dar um salto. Por exemplo, o Dó vai ser com o dedo 1 agora. Para cair no Dó, dedo 1. Então, 1, 2, 2, 2, 5, 4, 3, 4, 2, 1. Aqui, você vai fazer uma passagezinha para o dedo 4. Para você cair no dedo 1 no Fá. E 2, 3, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Então, vai ficar aqui, dessa frase aqui, do Dó. Aqui, um exemplozinho. Esse Dó, você vai cair nele com o dedo 1, certo? Você vai fazer essa passagem aqui. Manter a nota segurada. Mudar para o dedo 4, para cair com o dedo 1, uma nota Fá. E terminamos aqui o Fá com o dedo 2. E voltamos aqui o dedo 4 e retorno aqui ao começo. Professor, pode repetir esse dedilhado? Pode, sim. Eu vou repetir do começo até essa casa 1 aqui. E aí, volto com o mesmo dedilhado no começo da música. Na casa 2, a gente tem o mesmo dedilhado. Dedo 1 e dedo 2, ok? Quando vai para a parte B da música, que no caso esse daqui, começa com o Fá 7, o acorde, né? A melodia começa no Fá. Então, logicamente, o seu dedo vai ser o dedo 1, o Fá. Vem o oitavo acima, o Fá lá em cima. O Fá que está escrito aqui, está aqui embaixo. Vem o oitavo acima. Oito notas para cima. Pega o Fá. Você vai usar o quê? O dedo 5. Você não vai soltar com o seu dedo 1 para tocar o dedo 1 aqui de novo. Porque você vai ter que descer a escala. Então, seus dedos automaticamente vão descer. Então, vai ser Fá. Fá com o dedo 5. Mi bemol com o dedo 4. Ré. Ok? 4, 3, 2, 2, 2, 1 e 3. O Fá, dedo 5, 3, 5. Si bemol, dedo 1. Fá, dedo 5, 3, 2, 1. Então, aqui tem um detalhe. Que a gente, sua mão vai descer mais. Então, você vai fazer o Dó com o dedo 4. 4. Si bemol. 3. Você vai passar 3, Lá, dedo 2, Sol, dedo 1 e o Fá, dedo 2. Aí, vem novamente a mesma frase. Aí, Fá, dedo 1. 5 e repete o mesmo dedilhado da frase seguinte. Da primeira frase, né? Aqui é repetição. Melodia repetiu. Você usa o mesmo dedilhado, logicamente. Né? 4 ou 5. Pode repetir sem medo. Aqui, bom. Aí, vem a frasinha final da... Né? Esse Fá, você vai começar com o dedo 1. O Dó, dedo 2. O Ré, dedo 3. E vai chegar no Bb com o dedo 4. 2. Desculpa, aqui. Na verdade, vai ser o 3 e o 4. Tá? Então, é... Aí, pra vir no Bb natural, você vai passar o polegar por baixo. Vai vir dedo 1 aqui. 2, 3 e 3 e 3. E volta dedo 4 de novo, novamente, pra começar o começo. Então, eu vou gravar agora aqui da parte B até o final, pra voltar do começo, certo? Vou mostrar como é que é esse dedilhado dessa segunda parte da música. Então, vamos lá. E aí, vai vir no Bb natural. E aí, vai vir no Bb natural. E aí, vai vir no Bb natural. E voltou do início da música Professor, pode passar o dedilhado Você pode passar o dedilhado desde o começo? E desde o início da música? Isso Ok, então vamos lá Do início até essa partezinha aqui Segunda parte E volta a música novamente Aí para finalizar a gente tem a última frase da música A gente vai começar com o Fá Dedo 1 Dedo 3 5 E 5, 4, 5, 4 Mesma coisa 5, 4, 5, 4 3, 2, 1 Então vamos lá Essa frasezinha final Ok? Mais uma vez Bom, então aqui está o dedilhado da música Rei Jude O dedilhado da harmonia Então eu vou usar um programa que a gente sempre usa aqui para dar aula na escola Que é chamado I Reel Call É um aplicativo Que tem para Android, para iPhone, iPad, tablet Você pode usar, baixar e usar Que a gente vai usar nas aulas, no curso faz parte Que é o acompanhamento da música E a mão esquerda Em outra aula eu falo sobre a mão esquerda Mas a mão esquerda praticamente vai ser só o apoio da mão direita Eu vou basicamente tocar os acordes aqui O professor pode falar as inversões dos acordes? Então as inversões vão ser praticamente Por exemplo, Fá Maior Estado Fundamental Próximo acorde, Dó Maior Na primeira inversão Volta Fá Estado Fundamental Si Bemol Invertido Segunda inversão Fá Maior Estado Fundamental Dó Primeira inversão é um Dó 7 Que é o Si Bemol aqui E volta Fá Maior Quando for para a segunda parte Vai ser um Fá 7 Então você vai trocar o dedo 1 pelo dedo 2 E fazer acrescentar a sétima menor Daí que é o Mi Bemol no caso de Fá Maior Então cai o Fá Zão no estado fundamental Acorde de tetra, direto, Fá 7 E cai no Si Bemol na segunda inversão Sol menor no estado fundamental Dó Primeira inversão Fá Maior, estado fundamental Fá 7, estado fundamental Si Bemol, segunda inversão Sol menor Estado fundamental Dó menor Primeira inversão E Fá, estado fundamental Fá 7, estado fundamental E o Dó 7 Na sua segunda inversão Com a sétima Quando for tocar aqui embaixo O Fá Maior vai ser fundamental Estrado fundamental O Mi Bemol Você tem duas opções aqui Ou você pode fazer o Mi Bemol Estrado fundamental Ou fazer ele na primeira inversão E depois o Si Bemol Na segunda inversão E Fá Maior, estado fundamental Então basicamente os acordes São esses aqui E o mesmo dedilhado Que está aqui Certo Então vamos lá Vamos partir agora Para tocar a música Completa Do Beatles Rejúdia O Mi Bemol 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 O Mi Bemol